E após quatro dias de paralisação, parte dos servidores municipais de Prudente, que estavam em greve, retomaram as atividades hoje. O sindicato fechou um acordo com a Prefeitura. A categoria da Referência 1, formada por auxiliares de biblioteca, cozinheira, serventes de pedreiro, serviços gerais e vigias, terão reajuste de aproximadamente 10%, subindo da atual Referência 1 para 8. A proposta foi votada em Assembleia e a categoria decidiu suspender a greve. As aulas voltaram ao normal nas escolas municipais, que eram as mais afetadas pela paralisação.